O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Oxe! Vai ficar com ela de mim até quando, hein? Sei não, Elivão. Não tem culpa não, do que teve culpa não. Elivão, tu é muito síndico. Tu é sonso, dissimulado, falso. Vem cá, tu sonha, eu com um monte de raparismo, a mulher, aí o papar sou eu. Elivão, sonho significa alguma coisa. É um aviso, é alguma coisa que vai acontecer. Se eu sonhei, eu sei que vai acontecer alguma coisa. Elivão, me trai, Elivão. Elivão, me responde uma coisa. Pelo menos sonhas, a mulher é gostosa, meu amigo. É? É o quê? A mulher é gostosa, sonho. É! Basta! Que viada é essa, meu irmão!